E na próxima sexta-feira será entregue uma obra bastante aguardada pela população de Picos e de mais de 40 municípios da região, que é o novo Hospital Regional de Picos. E a gente está recebendo aqui no estúdio o superintendente de gestão da administração da Secretaria de Estado da Saúde, Jonatas Melo. Boa noite, superintendente. Seja bem-vindo novamente ao Notícias de Picos. Boa noite, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer sempre estar aqui. O senhor veio anteriormente aqui no estúdio do Notícias de Picos para falar justamente a respeito desses prazos, dessas entregas das unidades de saúde aqui no município de Picos. E agora chegou a vez o novo Hospital de Picos, que será entregue na próxima sexta-feira. Como é que vai acontecer esse funcionamento? Vai acontecer de forma gradual, mas a partir de quando? Então é com muita satisfação que a gente vem essa semana aqui para finalizar um ciclo, que foi iniciado há alguns anos, ainda na gestão passada, mas que foi intensificada no ano passado. E graças a Deus a gente está trazendo aqui a inauguração do tão esperado hospital, o novo Hospital Regional de Picos. Então faz parte do plano de expansão e regionalização da saúde, a interiorização da saúde, que eu acho que é a grande marca do governo, do governador Rafael Fonteres. Então, ainda no início do governo, foi feito esse planejamento, liderado por ele, pelo secretário de Saúde, Antônio Luiz, doutor Diceu, que é o superintendente de média e alta complexidade, e toda uma equipe da secretaria. Então, essa equipe desenhou e liderado por essas pessoas, esse plano de regionalização para trazer maior complexidade e resolver os problemas de saúde da população. Então foi feito um diagnóstico atual e como deveria ficar um cardápio de serviços de acordo com esse planejamento. Para Picos, que é uma sede de macro região, tem vários territórios de saúde, 12 territórios, e Picos, ela é uma sede de macro região que engloba mais de 600 mil habitantes, são mais de 70 municípios que vão ter o novo Hospital de Picos como uma referência na parte de medicina, de saúde. O senhor falando em referência, o novo Hospital de Picos é referência em alta complexidade. Como é que está a questão dessa estrutura, essa estruturação, a questão das salas de UTI, como é que está essa questão estrutural? Pois bem, o novo Hospital, ele contará com 226 leitos, sendo 206 leitos de internação, ou seja, enfermaria, e 20 leitos de UTI que vão tratar os pacientes adultos, na idade adulta. Então, aquele hospital, ele vai tratar média e alta complexidade, internações, centro cirúrgico, hemodinâmica, unidade de oncologia, que é a UNACOM, cirurgias do aparelho digestivo, do tórax, exames como tomografia, ressonância, colonoscopia, endoscopia, enfim, uma gama de tratamento de média e alta complexidade para os pacientes em idade adulta. O hospital, ele vai ser inaugurado agora pelo governador e por toda essa equipe, no dia 28 do 6, na sexta-feira. Vai marcar o início das ações desse hospital. Como todo grande hospital, ele não é inaugurado de forma completa e imediata. Então, a gente precisa treinamento de equipe para que tenha uma boa assistência, contratação, treinamento de equipe, fluxos, isso já vem sendo desenhado, mas a gente precisa ir, na prática, abrindo os serviços. Então, para o dia 28, será inaugurado já toda a parte estrutural do hospital, então, a parte que dá apoio, a parte de gases, a parte de CME, a parte de internação do TEO, toda aquela parte acessória que traz toda a possibilidade do hospital funcionar. A gente vai abrir inicialmente para a próxima semana, a operação de funcionamento deve iniciar a partir do início da semana, para 40 leitos, sendo eles 30 leitos de enfermaria e 10 leitos de unidade de terapia intensiva, UTI adulto, que já vai ajudar a desafogar a lotação que existe no atual Hospital Regional Justino Luiz. E como é que vai ficar a questão do funcionamento do hospital aqui? Então, o hospital atual, Justino Luiz, a gente já é público, já publicou aqui qual o papel dele na nova organização. Ele será um hospital materno-infantil. E aí a gente vai, nesses próximos 90 dias, fazer toda essa transição. A cada 15 dias, 20 dias, deve haver uma nova enfermaria no novo hospital regional de Picos. E assim vai sendo encaminhado os pacientes, né? Provisivamente, até a gente passar de 40 leitos para 226 leitos. Até lá, o Justino Luiz também está sofrendo alterações estruturais e mudando o seu perfil. Então, tudo isso é combinado, os fluxos, para que a população não sofra. Nesse mesmo dia, será inaugurada no Hospital Justino Luiz, pelo governador, a ala pediátrica com 28 leitos. É uma enfermaria que é exatamente aquela enfermaria que teve aquele acidente do incêndio há um mês de fevereiro, se eu não me engano, e que a gente iniciou imediatamente a reforma. Então, é uma enfermaria com 28 leitos. A gente está aumentando de 10 para 28 leitos os leitos de tratamento das crianças a partir de 30 dias. É uma enfermaria toda temática, lúdica, com brinquedoteca. Terá o apoio na brinquedoteca do pacto pelas crianças. Então, a primeira-dama disponibilizou uma brinquedoteca do pacto, tem esse apoio. Vocês vão ver, terão informações sobre a inauguração, tem umas coisas interessantes que eu não gostaria de antecipar. Mas essa enfermaria já entra em operação no sábado. Então, a gente já vai fazer as transferências do hospital, vai criando uma cara nova de hospital materno infantil. Ok, então, assim, pelo que a gente entendeu, vai ter a inauguração na sexta-feira, porém, o funcionamento vai acontecer de forma gradual. Como é um assunto que gera bastante dúvidas da população, eu já recebi aqui uma pergunta de um telespectador falando a respeito das transferências para a Teresina. Com a inauguração desse hospital de alta complexidade aqui no município de Picos, ainda vai ser necessária, serem necessárias essas transferências para a Teresina? Como é que vai funcionar esse sistema de regulação? Na saúde, a gente precisa, além da estrutura física, a estrutura de equipamentos e, principalmente, a estrutura de material humano, que são as pessoas que vão desempenhar aquele papel. Então, enfermeiros qualificados, médicos qualificados. E a gente tem na região. E está cada vez mais aumentando isso. Haja visto que a gente já tem faculdade de medicina, de enfermagem na região, na cidade. E a proposta, inclusive, da Secretaria, junto com a UESP, é que amplie, que inicie a pós-graduação, as residências médicas, a partir dos próximos anos. Então, assim, a todo momento, a Secretaria de Saúde, ela tem aumentado a complexidade das cirurgias aqui em Picos, para a macro-região, inclusive no hospital antigo. Então, cirurgias ortopédicas que antes tinham que ser transferidas para a Teresina, a equipe, coordenada pelo doutor Diceu, que é a superintensão de média e alta complexidade, tem melhorado os equipamentos ortopédicos, os tipos de prótese, para que os pacientes cada vez menos precisem ir para a Teresina. A parte cardiovascular, ela deve ficar em pleno funcionamento em torno de 90 a 120 dias, mais ou menos, com a nova hemodinâmica que o secretário já definiu, a aquisição de uma nova hemodinâmica para o hospital de Picos. Se a gente colocar, então, a aquisição dentro desse prazo, mais 30 dias para a instalação, então, até o final do ano, a gente já deve ter a parte cardiovascular funcionando, pelo menos a parte eletiva aqui. Então, isso é uma construção. Eu entendo que com o novo hospital, de imediato, grandes cirurgias serão feitas aqui, porque vai aumentar a quantidade de vagas de cirurgia. Vão ter equipes adicionais que trazem aqui resolutividade de coloproctologia. Com o início do tratamento da Unacom, que deve também, no segundo semestre, estar em pleno funcionamento. A gente já tem como fazer a quimioterapia para os pacientes com câncer aqui. Ora, se eu posso fazer a quimioterapia, as equipes cirúrgicas já podem também atuar aqui na macro região. Então, vai evitar que o paciente fique se deslocando, a qualquer custo ou por necessidade, que muitas vezes poderiam ser feitas aqui. Então, essa ampliação é gradual, mas a gente já está percebendo, e isso pelos números da regulação que já tem reduzido. E vale ressaltar, superintendente, a questão da urgência e emergência. O novo hospital é destinado para atender esse tipo de atendimento. Na verdade, o desenho que foi feito, lembrar que no mês de abril, o governador entregou a unidade de pronto-atendimento, a UPA, que tem funcionado muito bem. A gente tem recebido um feedback muito positivo da população. No primeiro mês, foram sete mil atendimentos, numa estrutura mais bem organizada, mais bem estruturada. E esse fluxo, então, de atendimento de urgência adulto, será na UPA. Precisou de internação, ele vai ser encaminhado para o novo hospital de Picos. O pronto-socorro pediátrico permanecerá no Justino Luiz, e o pronto-socorro obstétrico continuará, permanecerá no Justino Luiz. Então, só para finalizar, na próxima sexta-feira, o governador Rafael Fonteles vem ao município de Picos para fazer essas três inaugurações, não é isso? Três inaugurações. A gente começa pela central de diagnóstico, ali no centro, que foi ampliada. Lá, nós contaremos, a população contará com exames diagnósticos, né? Raio-x, ultrassom, mamografia, densitometria, a parte cardiológica. Ela vai iniciar esses atendimentos nas próximas semanas. Já tem alguns equipamentos. E o serviço de telesaúde, saúde digital, que também terá pontos de atendimento lá dentro da central de diagnóstico. Na sequência, ele se desloca à enfermaria, a nova ala pediátrica do Justino Luiz, onde terá um momento de, também, inauguração. E, depois, ele se desloca para o novo hospital de Picos, para a inauguração do novo hospital de Picos. Ok, superintendente, pois a gente agradece as suas informações aqui no Notícias de Picos. A gente conversou com o superintendente de gestão de administração da Secretaria de Estado da Saúde. Obrigada, mais uma vez, pelas informações. Obrigada, boa noite. A gente espera que isso traga muita melhoria para a saúde de toda a macro região aqui do Semiárido. E aí